Agora, em 2020, veio a pandemia. Isso foi pré-pandemia. Pré-pandemia. Parece que você já vinha se preparando, a vida já vinha te preparando para um grande desafio que estava logo à sua frente. E aí, na pandemia, tudo parou. Você continuou no emprego? Como foi? Não, eu... Dezembro de 2000, a pandemia vem... Dezembro de 2019... Março teve o lockdown, lembra? Foi no meu aniversário. Pois é, em março. No meu aniversário, eu morando em Fortaleza, minha família toda aqui do Rio. Minha filha, na época, eu morava em Belém. Então, assim, estava... Uma distopia que a gente viveu. Uma distopia que nós vivemos e sobrevivemos, graças a Deus. O que me salvou ali foi o meu shih tzu, o Zeca. A saúde mental. A saúde mental, que eu vi. E a natação. No lockdown, a gente não saía, né? Eu fiquei três... Foram uns 40 dias que a gente ficou ali em casa... Você trabalhava remotamente? Não, aí, nesse momento, foi o momento que... Aí foi que eu falei assim, eu não volto mais para o corporativo. Te deu uma virada de chave, né? Te deu. Ali, eu já tinha... Em 2019, eu participei da minha... 43 anos. É, 42. 42. O que acontece? Em 2019, nessa crescente de provas, eu fui à Espanha nadar na Batalha de Hand. Uma prova que eu descobri em 2018. Me preparei para nadar em 2019. E eu fui, falando aqui um pouco, né? Fui vendendo touca de natação. Eu vendi 250 toucas pelo Brasil inteiro. E eu paguei a inscrição. Fiquei 15 dias pela primeira vez. E esse foi, talvez, o meu primeiro sonho, depois de realizado. A gente, né? Voltar porque não... É... Que eu falei, cara, eu... Na época de garoto, eu nunca nadei. Eu nunca consegui entrar na seleção brasileira. Então, eu ouvia muito aquela questão. Poxa, esse cara promete. Esse cara tem resultado. Esse cara vai. E eu nadei no Flamengo. Eu tive a oportunidade de nadar com a Patrícia Mourinho. Ter essa galera toda. O Doutor Lee. Outros grandes técnicos e atletas. E eu tinha tudo pra despontar. Só que eu não fui. Parei. Então, eu vivi muito carregando isso, né? Se torturando. Me torturando com isso. Então, quando eu voltei, eu voltei. E o mar foi começando a me mostrar essa oportunidade. Então, em 2019, eu falei, cara, eu quero ir nadar na Europa. Eu quero ir nadar na Europa. E eu descobri um amigo meu de infância que estava morando numa cidade de Vigo. Eu descobri uma prova que apareceu em Vigo. Marcos, conhece? Marcos Paulo, conhece? Ele, cara, conheço. Mas, não sei. Vamos ver. Aí foi quando eu falei, cara, eu vou dar um jeito. E eu comecei a vender touca de natação. Peguei os patrocinadores que, eu digo assim, não... Acreditaram no meu sonho. E começaram a tornar a realidade. Eu falei, ó, preciso de 200 desse valor aqui. Eu vou botar a sua marca na minha touca. Eu vou nadar com a sua marca na minha touca. E assim, eu... Foi a minha primeira, acho que, lição de empreendedorismo real acontecendo ali. Porque eu rodei, fiz um pedido. Aí, depois vendi, fiz outro pedido. E aí, as coisas foram andando. E eu comprando, na época, o euro estava baratinho. Quatro para um. Pô, baratinho. Baratinho. Olha como é que está agora, né? A situação que a gente está. E cheguei lá, né? Nessa prova. Falei, caramba, olha o que aconteceu. E no final, eu fui a Portugal. E eu olhei em Lisboa, né? Tal, olhei e falei, cara, um dia eu quero estar aqui. Um dia eu quero estar aparecendo aqui. E eu vou fazer isso tudo para acontecer. Quando eu voltei, a empresa me mandou embora. Eu comecei a escrever o meu livro da Batalha de Hande. Que eu até botei, assim, O Preço de um Sonho. E foi a primeira vez que eu falei, agora eu vou me lançar digital. Como o plano B de vida. E aí, quando foi uma coisa, eu falei, agora o plano B vai virar o plano A. E eu vou investir nisso aqui no digital. Vou começar a ver o que realmente é isso aí. Você sabe que a dificuldade para um otimista ou para um sonhador pode ser uma grande oportunidade. E eu acho que você conseguiu dar essa virada com tudo o que te aconteceu. De que maneira positiva eu posso olhar a vida? De que maneira eu posso reagir positivamente a isso que está acontecendo comigo? Eu acredito muito nessa pegada. Eu falei, cara, a gente tem que sempre aprender a ressignificar as coisas. E cada vez mais aí quando a gente entra na pandemia, no momento. E foi um momento delicadíssimo da vida. Quem me salvou de novo foi a natação. Porque saiu o lockdown. Eu conheci a professora Heloísa lá em Fortaleza. Ela gerencia o equipe do time nadar. São atletas com deficiência. E ela me chamou assim, vem nadar comigo com meus atletas. Eu estou indo para o mar agora aqui. Eu não consigo dar suporte. Não tenho estágio. Mas eu estou indo para o mar. A gente já estava liberado, né? E eu voltei a nadar. E esse dia foi um dia que eu cheguei. Porque eu tive as minhas crises de ansiedade. Manhã, tarde, noite. Eu chorava e tudo mais. Mas eu ia nadar chorando. Eu ia nadar nesse caminho. E a Isabel me ajudando demais, cara. Pô, como eu dei trabalho para a Isabel, né? E a Isabel.